Mais uma vez, curtindo um pouquinho da vida do Tatuí, mas vamos deixar de papo e vamos ver o filme do Super Surf. Pô, chegaram macarrones ali, a gente pegou macarrones, um zondão, cara, assim, meio sinistro, um ventão, mas tinha uns battles gigantes. Tava aquele mar, adrenalina também, não tava, assim, calminho, pegando as zonas, tava regalazole, mano. Tava aquele mar. O que você vive em mim, terror para ver Confuse your brains, pleasure of pain Nunca posso ver as coisas que podem ser Enveil as razões para o que eu me haja Enveil as razões para o que eu me haja Enveil as razões para o que eu me haja Enveil as razões para o que eu me haja Enveil as razões para o que eu morro Transcrição e Legendas por Quintal